Sobe, 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 sobe Oi gente, bem-vindos ao quinto episódio do Descobrindo o X No episódio de hoje vim trazer uma nova suposta pessoa que possa ser o X E não é mais o RH Mas antes, vamos ver o resumo do quinto episódio do X Vamos ver qual foi a prova de hoje Olá, detetives amadores Um de vocês já foi eliminado Estou de olho em você, Dumont Mas vamos ao que interessa Para conseguir a dica de hoje Vocês terão que encontrar a chave Que abre o cadeado do meu coração KKKK, zoelinho Cadeado, urna, onde está a dica Vocês terão 5 minutos para encontrar a chave Que está dentro da fonte Nossa Assinar do X o pagodeiro Isso aqui é para a gente achar que é o Leozinho Ou o RH, tá gente, porque a gente está falando nos episódios Mas a gente já sabe que não é E não é, porque eles estavam em São Paulo na semana passada Então a gente só tem um chute Dayan, e se não for Aí Vai ser loucura E eles cumprirão a prova Estou muito orgulhoso dos meus detetives Eles estão cumprindo todas as provas Acessas Agora vamos ver a dica da semana Vamos ver Dica da semana Peguei a primeira Meu número de calçada é 42 Essa dica não vale nada Mas aqui o Dayan bateu campainha Como que foi essa, Luiz? Como que você estava? Eu estava aqui, olha lá embaixo Assim Aí tocou o campainho Fui olhar quem é Você filmou? Não consegui Olá detetives, vocês querem ter a Ayla de volta, correto? Pois então Preparei uma prova pra vocês Mas essa prova acontecerá na Mação Lourizum Vocês topam? Se toparem, eu espero vocês no próximo episódio Atenção aí, viu Dumont? Nossa Ele está perseguindo Ele está perseguindo, o Dumont Tá aí pra quem quiser tirar print E óbvio que a gente aceita A gente quer a Ayla de volta, gente Óbvio Bom gente Já vimos os resumos agora Vamos ver o suposto X Bom E o suspeito de hoje é o Davi Nink As provas que eu irei mostrar aqui Foram todas tiradas lá do Instagram perfeito Do portal Xlouris Oficial Então sigam muito gente Ele está sempre postando fotos que vazarão do X ou suposto X E a primeira prova é Ele tem cabelo preto A cor de pele e bem parecida com a cor que vazou do X Lembrando que a cor do X pode ser maquiagem Mas Bom A segunda prova que ele possa ser o X É por causa do tamanho do pé dele Meu número de calçada é 42 Camila até falou que essa dica não ajudou muito Mas ajudou sim estar Acho que vou descartar o RH Pois acho que não seja ele Lembrando também gente Que o Davi é de G E o X sempre está dançando E nesse episódio ele dançou novamente E também o Davi tem os olhos castanhos escuros E também no primeiro EP o Bifão estava como DG E o X até dançou com ele Então essa do Bifão ser DG pode ser uma dica Então é isso gente Essas foram as teorias de hoje Muito importante que vocês deixem seu like e se inscreva no canal Porque eu me esforço muito para postar vídeos para vocês Tem dias que não quero nem postar Mas eu vou lá e posto Porque eu sei que vocês gostam do meu conteúdo É isso detetives Até o próximo vídeo Tchau